Salvador como é que foi? Foi bom! O piso está espetacular, a prova está mais uma vez muito bem marcada Isto é o que gostamos depois de chover Alguma água, temos algumas ribeiras assim mais fundas Mas acho que sim, acho que para um primeiro dia Isto não é nada, amanhã temos o troço grande E aí é que é a corrida